Essa aldeia, é a chave mestra que desencadeia A planta certa que sempre semeia Eu vivo essa porra e por isso eu vou sonhar Agora ficou bonito, vai! Vai da merda, vai da merda, vai! Vai da merda, vai da merda, vai! Vai da merda, vai! Vai, João! Vamos lá, família! João vs. Leozinho! João começa! Quem quer batalha pobre, tu quer? João! 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 Aê! Mas tá ligado, meu parceiro, que hoje você fica no CIPA Porque hoje o seu patrocínio não vai te ajudar Aê, meu parceiro, sem argumento Pra você ver que o que você tem de mídia eu tenho de talento Pra você ver eu chego demonstrando Se é questão de freestyle, nessa fita você tá panguando Aê, meu parceiro, é sem massagem Já que você é bom, larga a batalha e vai fazer som com o Krauk Aê, tá ligado que aqui é seiteta Pra você ver igual o Thiago, nem escreve a própria letra Aê, sem argumento Nessa fita eu jogo nas cara mesmo Que você não tem talento Sem desmerecer Tá ligado, meu parceiro, nunca colei aqui Nem estou colando só pra amassar você Aê, irmão Filar de patrocínio é fácil, aliado Você colocou na batalha, tava famosa Não vi você aqui no passado Eu tava desde o passado, junto com o Bob e com meus aliados É tipo o Marechal e eu vou ter que te espancar Tinha 10 MC e você não tava lá Aê, cara sua boca, argumento Pra eu ganhar mídia eu tive que ter talento Para de ser burro, cê tá de ladainha Que se foda os outros, eu escrevo a minha E cê não entendeu na trajetória Eu não vim pra escrever o livro, vim escrever a minha história Com a minha trajetória, você tá fudido Hip Hop bom, que eu colo comigo Eu não queria desmerecer Faço som com o Krauk, com o Thiago, com a porra toda Menos com você Abaixou muita treta, hein, meu, louco Barulho para cima do John Barulho para cima do Leozinho 1 a 0 Leozinho, torna o meu Chão do Mônica, mão pra cima Quem quer sangue, mão pra cima Quem quer sangue pra pra cima do Cisque Tema Vai! Ei, irmão, ei, irmão Você é o John Aê Você é o John, a vitória se entrega por ser Dex Puta que pariu, por que que sua mãe não usou John Dex? Aê Se é crack demais, não gesticula, cala sua boca o rapaz Hip Hop com muito conceito Mantenha sua conduta, talento, respeito, respeito Respeito duas vezes, em primeiro lugar Sou raciocínio, tá lerdo e tá bem devagar Olha no meu olho e agora eu te encaro Sou freestyle é comum, não freestyle é raro Aê Eu já desmascaro, por que cê tem máscara? Eu faço tipo uma fórmula de máscara Você tá fudido, por que você é fraco? Irmão, agora eu chego, te ataco E agora é sem tropeço Pelo menos o Krauk e o Thiago não sou moda Eles tão aqui desde o começo, caralho É papai, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele É, vai, 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 vai Aê, aê Cê quer falar de respeito, com nós um bagulho é louco Falar de respeito, mas na batalha chica mais dos outros Pra você ver, meu parceiro desmerece E nessa fita, mano, cê vê que nós te conhece Aê, meu parceiro, que você é fraco A sua melhor rima, mano, é falar que é muito avançado Aê, tá ligado com o campeão? É que você fala muito e eu chego em prova na ação Pra você ver, mano, eu sigo assim Independente dessa fita, você não ganha de mim Aê, meu parceiro, cê não tem argumento Até porque o que você tem de seguidor, eu tenho de talento Temos, hein, tá ligado que essa é a consequência Pra fazer freestyle eu uso a inteligência Aê, meu parceiro, é sem massagem Na quebrada, eu vejo muito mano com talento E pouca falta de oportunidade Vamos lá Parulho para cima do Leozinho Parulho para cima do John É terceiro Um som De novo, irmão, esse bagulho Chega mais dos outros, caralho, mano Xinga a mãe dos outros Até te xingaria de filha da puta Mas eu sou bosta pro completo E sua mãe não tem culpa Vai se fuder, seu otário Para de ser Zé Povinho e rima Mas tá ligado no freestyle, cê não passa Se eu tivesse medo de playboy, eu nem vinha pra batalha Aê, tá ligado que cê tá à toa Desculacho na batalha e nem sinto sua coroa Exatamente agora eu vou ser desanima Você não tem medo do Leozinho Cê tem medo das minhas rimas Aê, alucina agora, seu demente Se cê não tá com medo, por que tá tremendo na minha frente? Aê, vai se fuder Você fala que é bom, mas na batalha Só manda rima clichê Aê, tá ligado, tô tranquilão Você é o MC Cristian, você é o MC Improvisação Você é muito Cristian aqui no domínio Vai me chamar de branco, de boy Falar que eu vim do condomínio Realmente, não se venham com o condomínio Por que que cê não ganha no talento, conduta e raciocínio? Aê, tá ligado, meu parceiro Que você equilibra Pra você ver, paga até de vitimismo Aê, meu parceiro Tá ligado, explico pra tu É que eu sou foda E não tenho medo de boy paluco É, não, eu também não tenho medo, camarada Que a batalha se ganha com rima Não quem paga mais de quebrada Eu já falei pro leito Na semana passada Eu quero ver rima Cala a boca, camarada Mas tá ligado, meu parceiro Sigo na linha Até porque de quebrada Você não tem nem disciplina Aê, tá ligado que cê é esteco Antes o DIPA na minha Vai conquistar disciplina e respeito Nossa Rapaz Então vamos lá Paro no Paracima do Nelzin Paro no Paracima do John 2 a 1, Nelzin, o certo